Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu não gosto de fazer replante no inverno, mas essa jardineira aqui, que estava aqui, deixa eu mostrar para vocês, estava ali, coloquei em cima daquele banquinho, estava precisando, estava muito feia e assim, mesmo assim eu vou fazer o replante, vou deixá-la resguardada, porque o meu cachorro, nos dias que eu faço replante assim, ele acaba fazendo as artes dele e aí ele desenterra tudo, ele arranca tudo. Ah, então, como eu não resisti de fazer o replante, eu fiquei agoniada vendo esse vaso todo feio, vou deixar a foto no início do vídeo para vocês verem como o vaso estava, aí eu já preparei o substrato, o substrato estava bom, eu só dei uma incrementada com, deixa eu ver onde que está, a minha, uma colher de casca de, farinha de casca de ovo e humus, que está lá o pacote, que já era, e o que mais? Ah, e aí como eu cortei aqui, ó, aí eu polvilhei canela aqui, até está pouquinho, aí joguei a canela aqui, o restinho, não faz mal, pelo contrário, só faz bem, e aí eu vou replantar ela direitinho, depois eu mostro para vocês prontinho, sobrou essas bromélias aqui, que são as criptantos, olha só essa criptantos aqui também, ó, essa daqui já não tem manchinha, olha só que bonita, aí tem a polidones, tem essa equeveria metálica, tem essa outra criptantos, que são bromélias, na verdade, né, que eu vou misturar com as equeverias, e tem a, uma, duas mudinhas de calanchoe aqui, que agora eu não estou lembrada bem o gênero dela, e uma carne color, estava cheia de carne color, vou deixar a foto no começo do vídeo, mas aí eu vou deixar só uma, dessa vez eu vou botar só uma, e essa danadinha aqui estava com coxonilha entre as folhas, mas no geral o solo estava super bem, todas as plantinhas também estavam super bem, a única plantinha que é nova aqui no vaso, nessa jardineira, né, é a polidones, que daí eu vou colocar, que estava num vasinho pequeno lá da prateleira, e aí eu vou colocar aqui para deixar uma disposição bem legal, assim, e também a ledeboria, que é a iscila, né, que ó, está cheia de mudinhas, está saudável, está até com raízes novas, ela estava gostando, o substrato estava bem gordinho, a gente chama de gordinho aqui, de substrato gordo, que o substrato estava bom, e deixa eu mostrar para vocês que tinha uma planta aqui, que é a, a, esqueci, vou mostrar para vocês, aí vocês vão saber do que eu estou falando, ignorem a bagunça, porque aqui é sempre assim, ainda mais agora no inverno, que aí eu tiro o vaso de um lado para o outro, e assim vou indo, né, na minha luta para as minhas plantinhas, essa daqui, ó, a adelosperma, eu, essas mudinhas aqui, todas estavam lá naquele vaso, naquela jardineira, aí eu peguei e fiz um vasinho só dela, ela estava super bem, não estava sentida, nada, as raízes estavam super legais, até a jardinagem foi super rápida, porque as plantinhas estavam, estavam legais, esse vasinho aqui também tem a adelosperma, deixa eu tirar ela aqui para mostrar para vocês, opa, aí, essa daqui também coloquei a adelosperma, olha aqui, ó, e também tem uma, deixa eu focar, né, deixa eu ver se está focando, aí, então, coloquei essas pedrinhas de rio, coloquei essa outra pequenininha aqui, que é uma orastaxis, orastaxis, acho que é assim que se fala, essa orastaxis junta, e aí, esse vasinho ficou super legal, e deixa eu mostrar o outro vasinho, opa, não quero que, não quero que quebre, fica aí bem bonitinho, aí eu tenho mais outro com a equeveria titubans, vamos lá mostrar para vocês, aqui são os plantinhos que vocês já conhecem, vamos lá rapidinho, deixa eu ver onde que está, aqui, ó, ó o vasinho como é que ficou, deixa eu botar aqui em cima, ficou bem bonitinho, ó, hum, nossa, tem vizinho fazendo café, ai, que delícia, que cheirinho gostoso, gente, ai, adoro café, amo café, sou apaixonada por café, e eu sou elétrica também por causa do café, olha só como ficou bonitinho o meu vasinho, que na verdade é um cachepô de festas infantis, aí eu achei tão fofo, e ficou tão fofinho, tão lindinho, né, ah, e tem outro aqui, ó, deixa eu tirar aqui, deixa eu mostrar para vocês, esse aqui, ó, futuramente eu acho que eu vou botar os três juntos, só que o problema é aqui, aqui são calanchóis, e aqui é uma crássula, que agora, agora eu não estou lembrado o nome, mas elas gostam de sol, essa daqui eu não sei se gosta de sol, ainda vou ver, ela está super piquititinha ainda, mas essa daqui adora sol, então eu não posso botar os três vasinhos juntos, por causa da delosperma lá, botar no sol, porque a delosperma não gosta de sol, né, e aí, então acho que eu vou ter que deixar assim separado, mas eu acho que até também posso dar uma olhadinha lá, passar lá na lojinha e comprar mais esse daqui, né, o que vocês acham? Então, eu vou terminar a minha jardinagem ali, e vou mostrar depois, no final do vídeo, para vocês, uma fotinha de como que ficou, olha só, aí eu vou botar as criptantos aqui na frente, calanchói, as equeverias, que a única que não fazia parte do vaso era essa, e a ledegoria, a isfila e a carnicol, ok? Eu vou deixar a fotinha agora no final, para vocês verem como que ficou, ok? Não deixe de se inscrever no canal, e também de ativar o sininho, e também de curtir, ok? Deixa a sua curtida, hein, ok? Um abração muito especial para todos vocês, que acompanham o eu e minhas pontinhas. Tchau, tchau!